O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? E o que vocês querem ver? Aproveite para agora você ver o som raiar, porque é meu improviso, sua mente irá trancar Ei meu parceiro, não adianta vir de blá blá blá, porque é aqui desferecer hoje no Maia Quem quer isso? Você não está com a mão no mais, e já começou a me desmerecer de dar like O bagulho é muito louco, meu parceiro é o engate, eu viajo de tsunami, sou mais do que strike Olha, eu tenho compromisso em cada verso, então tá bom meu parceiro, sua estrada é de sucesso Só que seu mundo é paralelo, então tá bom, eu me emprego seus sonhos e você é só sintético Porque o bagulho é assimilo, olhando pra você, você vai de capisbaixo, desmerecendo o nível Então tá bom, eu tô tranquilo, só que quando eu te troco na quebrada o bagulho vai ficar esquisito Então agora eu quero clipe, porque o bagulho é louco, olha só o menino exibindo Aí meu parceiro, essa é que comanda, eu canto o beat transa e você é quem dança Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho O som raiar 4 horas da tarde, o que você tá dizendo? Não tem nem noção de horário, isso tá escurecendo Sabe por que que escurece meu chegado? Se eu tô com o microfone, o tempo fecha pro seu lado Sabe por que ele é esquisito se eu te troco na quebrada? Ui, cuidado gente, o menino é bandido Que que é isso mano, que que cê tá falando? Não tô nem te entendendo essa língua que tá bandando Sabe por que que você me tromba na quebrada? Sabe por que eu sei que nunca que vai dar em nada? Sabe por que eu vou ter que te explicar? Eu sou quebrada também, eu sei sair, sei chegar Então não adianta você falar que vai me trombar Falar que eu tô desmerecendo, até que eu tô dançando Sabe por que que eu danço, você se prepara? O rap é passarela e hoje eu samba na tua cara Só pra você aprender que não é assim que funciona Não tô desmerecendo na rima, não se lesiona Então mano, não se emociona Porque quando o beat virar o ataque eu te mostro como funciona Ele falou que eu desmerecia aqui meu chegado Usando round de batalha da minha batalha na fase passada Tá vendo como que eu sendo aliado? Só que você tentou, mas por isso não deu em nada É fácil bater no peito e falar que é quebrado e que é bandido Ou então falar que faz algo em prol Só que não adianta meu mano, que eu já tô ligado Que nem dentro da sua casa você consegue ter moral Por isso que isso é fácil mano, é fácil de quebrar E é muito fácil você chegar e me falar Só que isso não é quebrado na virtude Bandido não é quem fala não Quebrado é quem mostra na atitude E isso que te falta, e você não mostrou Mandou várias respostas, você aqui cedeu caô Tá vendo mano, não tô olhando pro chão É porque eu olho com a sua cara nem com o pensante não Então calma meu mano, que você vai apanhar Só pra você aprender que nem é assim que vai fechar Não tô desmerecendo, mas ó pra você ver Se eu pego o microfone, cê sabe que vai perder Vem geral, vem, vem geral, vem Vem geral, o que acontece aqui? Então tá bom Faz samba na minha cara, fazer você passar mal Isso é rap nacional, não é a menina e nem carnaval Então tá bom, agora é antes horário O bagulho tá louco e eu sou um monstro lendário Você disse que o tempo tava escurecendo Ainda tá brilhando no meu sol e cê tá vendo Então tá bom, agora o sereno Tá escorrendo em minhas artérias Eu dilato no veneno Olha só meu parceiro, tá esquisito Deus olhou lá do céu e falou O Rodrigo tá aí bonito Olha só, ela tentou de enviar minha rima Isso sim é que eu estaria e hoje eu caldo a safina O bagulho é louco e cê não me intimida Olha só como um pit, volta e cê é obra-prima Parceiro, se tu lutas, tu conquista Então tá bom, tô lutando, fui, fui Mas e quem seu nome da lista? Olha, agora cê acredita O bagulho é louco, nem sei se cê necessita Mas então meu parceiro, agora cê é mistério Deus falou Olha lá, Rodrigão, olha pra cara do moleque que não é sério Fechou que fechou, faço o mic pra cá, vamos votar A final é o final Vocês votam Quem vota na minha direita em Rinoto, mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Dicão, mão pra cima e barulho Um voto, Rinoto, jurados em 3, 2, 1 Rinoto está na hora Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti